E o de hoje, o de hoje é liberdade, atravessou o norte, fé, fé e mar. O negro é criado, o campo, o abandonamento, o campo, começou a acertar. Liberdade, liberdade, esse medo é o seu. O negro é criado, o Senhor, liberdade, liberdade, esse medo é o seu. O negro é criado, o Senhor, vai ver a falta de amor.